Nas eleições de 1992, a pequena cidade de Colônia do Piauí, cinco horas de carro da capital do estado, fez história. Cátia Tapeti, a vereadora mais votada, se tornou a primeira mulher trans eleita por um cargo público no Brasil. Este ano, a minha convidada foi a vereadora eleita com o maior número de votos na cidade de São Paulo. Ela é uma mulher trans, negra, da periferia e eleita pela Vogue Britânica, uma das sete forças para a mudança no mundo. Poderosa ela, hein? Deve ser. Bem-vinda a vereadora eleita, Érica Hilton. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada. Bem-vinda a esse nosso último. Você vai me ajudar a encerrar o Provoca 2020 e você vem junto aí nos comentários na hashtag Provoca. O Érica, você tem uma história de lutas, muitas lutas, mas me conta, da onde veio a vontade de fazer política raiz, de concorrer num partido, partido daqueles que a gente sabe que não é fácil? Bom, eu acho que é mais do que uma vontade, é uma necessidade. Eu acho que os lugares pelos quais eu passei, a minha trajetória, a minha vida, os desafios que foram impostos, por conta da minha existência e do meu corpo, me fizeram compreender que existia uma urgência em ocupar esses lugares. Então, eu passo por uma série de questões e vou compreendendo que se faz cada vez mais necessário que corpos iguais ao meu estejam infiltrados dentro, porque é uma infiltração mesmo. A gente se infiltra dentro desse lugar que não foi feito para nós. Estejam infiltrados dentro dessa política para que a gente vá reduzindo os danos e os malefícios que foram construídos a partir desses passos para as nossas vidas. Então, a partir disso, eu compreendo a necessidade de me colocar como esse corpo que vai disputar as eleições, agora municipais. Disputar e vencer de uma forma incrível. Vamos ver o que a sociedade das redes sociais está falando da gente aqui, conversando. Suzana Nascimento, eu não conhecia a Erika Hilton. Então, quem é ela? Me diga, quem é você? Quem sou eu? Eu sou uma jovem de 27 anos que cresceu em Francisco Morato, município com menor IDH do estado de São Paulo, periferia da região metropolitana aqui de São Paulo, que fui depois para Itu, deportada por conta da minha identidade de gênero. Depois fui para as ruas, dormi nas ruas, vivi da prostituição a minha adolescência inteira. Eu não queria viver da prostituição, com 14 anos de idade você não quer ser prostituta, você não quer viver da prostituição. E aí você não tem emprego, você não tem condições de trabalho, você não tem idade e o seu corpo é constantemente acessado através do sexo. É o espaço que mata a sua fome, é o espaço que te garante moradia, é o espaço que te permite sociabilização, porque a sociedade não quer sociabilizar com você. Mas nas esquinas, nas casas de cafetina, você vai conhecendo outras meninas que tiveram trajetórias muito parecidas com a sua e vai se entendendo enquanto sujeita, enquanto pessoa, a partir de um processo muito cruel, muito duro, porque você ainda é uma criança, você tinha sonhos, você tinha um futuro que muitas vezes é roubado, porque eu digo, eu estive diante da morte muitas vezes. Eu sou uma sobrevivente. Destaque hoje é um dos meus maiores atos políticos, ter sobrevivido. Muitas não sobreviveram e é cruel que elas sejam empurradas, destinadas a um único lugar. Não há outro grupo na história da humanidade onde 90% das mulheres precisaram recorrer a uma única profissão, que sendo ela a prostituição, para sobreviver. Essa ainda é a realidade do Brasil. Então é muito bárbaro. E é bom lembrar aqui, eleições de 2020, primeiras vereadoras negras eleitas em Curitiba, Vitória, mulheres trans foram as mais votadas em Belo Horizonte, Aracaju. 30 pessoas trans eleitas no Brasil. Estamos avançando? Quando a gente olha para esses números que você aponta, quando a gente vê a quantidade de votos que eu recebo na maior cidade da América Latina, sendo a mulher mais bem votada do Brasil em 2020, e sendo esse corpo negro, esse corpo jovem, esse corpo trans, eu digo que sim, estamos avançando. Quando você esperava esse resultado, me conta. Olha, a nossa... Você está se achando? Eu estou me achando, eu estou me achando. Eu estou me dando o direito de me achar um pouco. Eu acho que para quem viveu a minha trajetória de muita desumanização, abjeção, e de repente eu dou uma volta, uma rasteira no sistema e volto como sendo, volto sendo a mulher mais bem votada do país, esse país que é tudo o que ele representa, né? Eu estou me achando sim, mas eu não esperava. Mas aí quando a gente percebe, quando eu vi, né? A apuração, aquela apuração que foi sofrida, os números não saíam, e amarrada. Eu era a mulher mais bem votada. Eu falei, uau! E é bom lembrar que essa maior cidade da América Latina, como você disse, terá agora você e o Tame Miranda, um homem trans na Câmara de Vereadores. O que que isso significa para o Brasil? Eu acho que isso diz que estamos dando um passo. Eu acho que isso diz que a nossa luta merece continuar. Este é o recado de que nós não aceitamos mais ser silenciadas. Este é o recado de que nós não aceitamos mais que 90% das nossas vivam apenas da prostituição. Que homens trans sofram estupros corretivos diariamente porque a sociedade ainda não compreendeu a naturalidade desses corpos. Nós não queremos mais ser cidadãs ou cidadãos de segunda classe. Nós queremos ocupar o nosso lugar na sociedade. E eu acho que termos na Câmara Municipal de São Paulo uma mulher trans negra e um homem trans legislando e mostrando para essa comunidade e para a sociedade que podemos estar em outros espaços é esse o maior dos recados que nós estamos dando nas urnas e a partir da nossa ocupação na política institucional. Essa Câmara vai estar animada esse ano, eu tenho certeza. Agora, nas imagens de Brasília, a gente continua vendo que a política partidária é coisa de homem branco. É um território do homem branco. Ele está afim de compartilhar esse espaço? Não, ele não está afim de compartilhar esse espaço, mas ele não vai compartilhar. Ele vai perder esse espaço. A gente está no mato antes de retirar realmente esse lugar das oligarquias, esse lugar hereditário de herança da política. A política precisa ter a cara das pessoas e dialogar com a necessidade das pessoas. E as pessoas não são homens brancos e gêneros heterossexuais. Essa é uma parte da parcela da população que também precisa ser representada pela política. Quando nós avançamos e quando nós pensamos política, a gente não pensa em tirar direito de ninguém ou dizer, não, agora vamos matar os homens brancos, jogá-los num porão e destruí-los. A política tem que ser para todos, para todos. É isso que nós pensamos. E nós sabemos que essa classe não entende a política dessa maneira. Então, não está disposta a abrir mão desse lugar. Nós vamos ter que retirar mesmo, hackear. Essa é a palavra. Hackeamento. Adorei. Hackear esse lugar. Vamos hackear a política. Vamos fazer esse hackeamento. E é bom que pela cara deles, eles não sabem o que é. Não sabem. Eu quero lembrar aqui a prefeita eleita de Bauru, Suelen Rosin, Carol D'Artoura, a vereadora negra eleita lá em Curitiba. Ambas receberam ameaças, ataques racistas. Por que que uma mulher negra ofende a mulher negra no poder? Ela ofende certas pessoas. Uma mulher negra ocupando um espaço de poder, ela afronta todo um sistema opressor, escravocrata, que colocou esse corpo como um corpo que deveria estar ali para servir e nunca para tomar as rédeas, nunca para tomar as decisões. Então, quando essa mulher rompe com esta herança escravocrata, maldita, de ser um corpo subversiviente, um corpo que está ali para servir, e se coloca num lugar de poder, num lugar de tomada de decisão, essa mulher abala com toda uma estrutura. Uma estrutura que é pensada para que essa mulher seja empregada doméstica, para que essa mulher seja estuprada, para que essa mulher seja violentada, para que essa mulher seja aprisionada. Quando ela sai disso, o sistema pensa, calma, nós estamos falhando, o que está acontecendo? Deu um panque. Deu um panque, é, o que está acontecendo? Elas deviam ser nossas empregadas, elas deviam cuidar dos nossos filhos, elas deviam estar em outro lugar. Como que agora elas ousam ocupar outro lugar? E o sistema sabe que quando elas ocupam outro lugar, Angela Dave tem aquela frase famosa, quando uma mulher negra se movimenta, a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela. Então, incomoda, porque nós estamos mudando estrutura. Nós estamos dizendo, chega, chega de nos matar, chega de vermos casos como o da vereadora Marielle Franco, chega de sermos invisibilizadas, cheermos de ficar dormindo nos quartinhos no fundo de empregadas. Mil dias de um dos mais brutais assassinatos políticos de nosso país. Marielle, às vésperas de ser assassinada, perguntou. Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? Mil dias sem justiça. Mil dias sem justiça. Mil dias sem justiça. Mil dias. Assinato de Marielle Franco já passa de mil dias. O que a vida da Marielle simboliza? A vida e a morte, né? Eu acho que Marielle é este combo completo de uma mulher vinda da favela, de uma mulher preta, LGBT, e que se transformou em muito mais do que um corpo político. Ela era todo um projeto. Nós fomos empurradas a partir da tentativa de execução desse projeto. Porque a sociedade abriu os olhos. Pera, uma mulher democraticamente eleita, executada da forma como foi brutal no Rio de Janeiro, fez com que as pessoas começassem a entender que país é este. Aonde estão as mulheres negras? O que é feito da vida das mulheres negras quando elas ousam ocupar outros lugares? Então, a vida da Marielle representa uma mudança estrutural. Representa um lugar de ocuparmos e estarmos em lugares que não nos foram sentenciados. A esquina, o cárcere, a favela. Tudo isso é uma sentença social. Quando nós temos Marielle Franco vindo com aquela autoridade, com aquele poder, com aquela autenticidade que ela carregava, nós entendemos que podemos e devemos estar em outro lugar. Ela nos dá um recado. Você tem medo que este ódio se volte contra você? Esse ódio já se voltou contra mim. Em 2019, eu sofri inúmeras ameaças de morte. Agora, nas eleições, eu fui a candidata mais atacada nas redes sociais, segundo a revista As Minas e o Instituto Lab, de uma pesquisa que fizeram durante as eleições. Então, esse ódio já se voltou contra mim. Mas esse ódio, Taz, ele já é voltado contra mim o tempo inteiro. Quando eu cresço sendo esse corpo, na periferia, dissidente, negra, pobre, neta de nordestina, esse ódio o tempo inteiro me assola. Quando eu entro num carro de um cliente numa esquina com 16 anos de idade, sou levada por um mato, não sei se volto viva. Porque as condições daquele cliente, porque a prostituição com o nosso corpo, ela é uma coisa muito louca. O cliente te pega, ele te ama, ele te adora e depois do ato sexual, você se transforma em uma inimiga. Porque você ameaça a família, você ameaça tudo que ele tem, você ameaça a masculinidade dele. Então, quantas vezes eu não vi o olho de um cliente mudar e pensei, agora ele me mata. Agora ele me mata, porque acabou. Ele chegou onde ele precisava com o meu corpo. Então, esse medo já esteve, essa mira já esteve apontada pra mim. É óbvio que agora eu entendo que eu subo e outros olhos me enxergam. E essa mira do ódio, ela aumenta. E eu também sou um corpo provocativo, incisivo, que incomoda, que não chego... Eu não quero passar a batida silenciosa, quietinha. Dizer, cheguei aqui, agora... Não, eu cheguei aqui, eu tenho uma história, eu tenho uma responsabilidade ancestral. Ainda bem que você é assim, essa maneira clara, com a comunicação maravilhosa. Então, eu quero saber de uma palavra que você usou pra descrever o que vai acontecer lá no seu gabinete, agora em 2021. É uma palavra que eu até não sei se eu posso falar aqui na TV Cultura, mas o nosso programa se chama Provoca. Você disse que o seu gabinete será um grande rebuceteiro. Me explique isso. Vou te explicar isso. Vou te explicar isso. Essa palavra é uma palavra que vem do pajubá. O pajubá é uma linguagem que as travestis desenvolveram, criaram pra se comunicar. E rebuceteio significa um grande auê, uma grande confusão do bem, propositiva. Não é baderna, desorganização, não é nada daquilo que eles esperam do meu corpo. É uma chacoalhada. É uma chacoalhada, é levar o corpo negro, é levar o corpo de travesti, é levar o corpo de mulher, é levar o corpo de pessoa com deficiência, o corpo indígena. É levar tudo aquilo que eles mais odeiam pra dentro da esfera institucional. E isso vai ser um rebuceteio. Quando eles olham, acho que quando eles ouviram, os conservadores viram isso, imaginaram que a gente vai fazer espetáculo e chegar como Priscila, a rainha do deserto. Não, não é nada disso. Não tem nada a ver. É isso que estamos esclarecendo aqui na TV Cultura. É uma origem, essa palavra tem uma origem. Exatamente. Por isso que é importante mergulhar no mundo. Exatamente, não tem nada a ver com essas estereótipas. Agora, olha só, no próximo bloco, nós vamos explorar uma palavra muito importante, que foi desgastada aí nas redes sociais. Nós vamos falar de militância. Você aí, mande as suas palavras de ordem na hashtag Provoca. Ah, comigo o mundo vai se modificar. Não gosto do mundo como ele é. A frase é de Carolina Maria de Jesus, a catadora de papel que se transformou em escritora e poeta. Como Carolina, a minha convidada, a mulher mais votada para a Câmara de Vereadores de São Paulo, parece não gostar do mundo como ele é. Ô Érica, o mundo não está bom, a gente sabe disso, né? Como mudar o mundo? Me diga como. O mundo é um desafio bastante grande, desafiador mesmo mudar o mundo. Mas a gente já tem aqui todas as ferramentas. A gente precisa de um mundo mais equânime, mais justo, menos capitalista, menos acelerado, menos competitivo, um mundo que pare de matar as pessoas por conta da cor da sua pele, por conta da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual. Um mundo que não coloque a vida de um em detrimento da vida de outro. Que as pessoas sejam reconhecidas na sua humanidade. Eu digo sempre que nós ainda lutamos, por mais engraçado que isso pareça, pelo direito do reconhecimento da nossa humanidade. Nós, mulheres negras, nós, mulheres trans, a comunidade LGBT, ainda disputa o status quo de humana. É isso que nós estamos fazendo. E eu acho que esse é um passo para a mudança do mundo. A destruição do capitalismo, né? Destruir o capitalismo. O que colocar no lugar? O socialismo, colocar um outro meio de pensar a política. Mas o socialismo, o que se diz, o que se vê, é que o socialismo, ele não foi bem nas experiências. A gente tem uma mudança. As coisas, elas são implementadas, nós temos projetos que são pilotos, eles acontecem, a gente olha e pensa, o que foi bom, o que foi ruim, como adaptar? Nós não vamos dizer do socialismo lá de trás, nós vamos dizer de um socialismo colocado agora, pela chegada desses corpos, pela nossa chegada. E quais são as bagagens, quais são as experiências, o que foi bom, o que foi ruim, o que pode ser mudado? Nada pode ser pior do que o capitalismo. Aqui no Brasil, os gays puderam se casar em 2013, nos Estados Unidos em 2015. Cuba vai decidir se eles podem se casar em 2021. Na Venezuela, nem pensar, nem na China. E aí, o socialismo não gosta de liberdade, é isso? Eu acho que a gente tem uma questão quando a gente pensa em capitalismo e socialismo econômica, em modelos econômicos. Agora, quando a gente vai pensar em processos que estão liderando o mundo afora, como Cuba, Venezuela, como você diz, a gente tem um atraso nas questões dos direitos humanos e civis das pessoas. Por isso eu digo, nós não estamos nos espelhando nesses modelos que ainda não compreendeu que o socialismo precisa amar a liberdade. O socialismo deve amar a liberdade. Não tem como falar em socialismo a palavra, se a gente não tiver um valor pela liberdade, pelo respeito civil, por exemplo, dos homens gays, da comunidade LGBT, que devem se casar. É que aqui nós temos uma ludibriação, nós temos uma artimanha do capitalismo, porque não é que o capitalismo ama a liberdade. É que o capitalismo se aproveita das coisas para gerar riquezas para certos setores. Nós não temos aqui o casamento homoafetivo assegurado, porque nós temos uma sociedade que valoriza a comunidade LGBT e um sistema econômico que faz com que isso seja possível. Nós temos um sistema econômico que lucra a partir disso. Ele pensa sempre no seu, no eu. E o socialismo pensa em quê? No social, no coletivo. Sempre. Sempre. Não tem como... Com liberdade? Com liberdade. Não tem como dizer... Você se sente feliz sabendo que não há liberdade de expressão nesse país? Não, então é por isso que eu digo. Nós precisamos pegar a ideia, a essência do que é e trazer aqui para o agora. Nós precisamos destruir esse modelo econômico capitalista do lucro acima da vida, mas também não podemos replicar essas falhas. Não podemos explicar a não liberdade de expressão, o não casamento e uma série de outros pontos que falharam. Mas eu acho que tudo pode ser adaptado. E se for adaptado pelas mãos dessas mulheres jovens, dessas mulheres negras, dessas mulheres da favela, desses corpos como foram de Marielle Franco, a gente não vai ter mais essas vergonhas atreladas ao que pode ser uma coisa tão benéfica e boa para a nossa sociedade. Que bom. Porque toda vez que eu faço críticas ao socialismo, as pessoas às vezes não entendem que eu gosto demais de liberdade de expressão. E lá não acontece. Agora que você é vereadora, me diga, qual o seu projeto para apoiar pessoas como você? Eu acho que nós precisamos preparar essas meninas para a universidade, nós precisamos preparar essa menina para o mercado formal de trabalho, nós precisamos colocá-las dentro da escola para que elas terminem a sua escolaridade, nós precisamos trazer uma sensação de humanidade e fazer isso de forma coletiva. Que a partir do meu mandato, elas também possam se movimentar, se sentir provocadas. provocadas. Não precisa ser a velha pra ser de verdade, você tem a liberdade. Pra ser quem você quiser, seja preta, indigena, transnordestina, não se nasce feminina, torna-se mulher. Algumas feministas dizem que mulher trans não é mulher. E eu sei que você teve uma militância feminista, como ainda tem. Por que que militantes desta causa tão importante negam a sua identidade? O feminismo radical, o que ele faz é bater em cachorro morto, porque nós não apresentamos nenhum tipo de ameaça às mulheres, nós somos mulheres, porque Simone de Beauvoir, na sua também famosa frase, já disse, é não se nasce mulher, torna-se. A mulheridade é um processo social, alencado às questões hierárquicas, às questões de poder, mas nós nos tornamos mulher. As características biológicas, cromossômicas, são características que estão destinadas a outro setor de debate, nós vamos discutir outras coisas, como nós vamos falar de gônadas, de cromossomos, de genitália, nós não estamos falando de gênero, nós não estamos falando de social, nós estamos falando de biológico. E quando eu vejo mulheres se prestando a este papelão, porque isto é um papelão, isto é um retrocesso à luta do feminismo. O feminismo fala de liberdade, o feminismo fala de ocupação de outros lugares, o feminismo fala de combater as violências, o feminismo não deveria ser instrumentalizado de forma tão vergonhosa e baixa, chula, como fazem as feministas radicais, para atacar mulheres que 90% delas vivem da prostituição, mulheres que são expulsas de suas casas por serem quem são, mulheres que mais morrem, o Brasil é o primeiro país do mundo que mais mata mulheres trans travestis, é vergonhoso. Não há resposta para esta covardia, para esta baixeza. Quem faz esse tipo de ataques e esse tipo de coisa é baixa, desonesta e eu não sei o que se propõe, eu não sei o que se espera, eu não sei o que essas feministas radicais esperam, eu não sei o que elas estão construindo. São mulheres que em sua grande maioria estão trancadas dentro da universidade, mulheres brancas de classe média, que não conhecem nada da vida, nada da vida, que saem por aí se utilizando de teorias para atacar grupos que já são extremamente atacados. Então assim, eu realmente não sei qual é o propósito de tentar deslegitimar a identidade de gênero de pessoas trans, porque elas fazem isso também com homens trans, né? Elas deslegitimam a identidade de homens trans. Então assim, eu realmente não sei para que se propor a este papel vergonhoso, invexatório. Quando se fala em direitos de minorias, tem gente que fala que é mimimi. E aí, conte para eles, você é uma coitadinha? Nem um pouco, nem um pouco. Acho que estamos vendo isso aqui hoje. Nunca fui, nunca serei, nunca aceitarei ser colocada neste lugar de coitadinha. Muito pelo contrário, eu e as mulheres iguais a mim somos guerreiras. Somos o que este país precisa para sair da lama e do buraco. O que nós queremos é direitos para exercer essa força. É direito para não morrer. É isso que nós estamos falando. Não estamos dizendo que nós somos pobrezinhas, coitadas, que nós precisamos que alguém chegue aqui, pegue nas nossas mãos e nos conduza. Eu sou a mulher mais bem votada deste país, porque eu com as minhas próprias pernas e com o apoio e as oportunidades que apareceram no meu caminho, cheguei até aqui. Então o sistema é que é um coitado, que precisa entender que ele está perdendo força. Porque nós não nos colocamos num lugar de coitada, nós nos colocamos num lugar de guerreiras, de alguém que batalha para sair deste lugar de opressão, de marginalização. Nós não queremos mais. E para sair desse lugar não dá para vestir a carapuça da pobre vítima, né? E deitar e dizer, coitadinha de mim, eu preciso que alguém venha aqui e me tire desse lugar. Não, eu preciso que as pessoas ouçam o que nós estamos dizendo. Eu preciso que as pessoas enxerguem a luta histórica e ancestral das ditas minorias, porque também não somos minorias. Fomos convencidas de que éramos minorias para nos acomodarmos e dizer, tá bom, nós somos menos, eles são maiores, eles são mais. Deixem eles com tudo, a gente vive com pouco, já que somos pouco mesmo. Nós somos um país que tem o maior número de negros para a da África, são mais de 4 bilhões. Então assim, nós não somos a minoria. Nós carregamos e construímos esse país nas costas. E se tem uma coisa que eu não sou, é uma coitada. Vamos ouvir o que o pessoal está falando lá do outro lado. O César pergunta, a senhora Erika Hilton concorda que o racismo também é alimentado quando se diz uma mulher negra venceu as eleições? Eu vejo que o racismo é alimentado pelo simples fato de se falar da cor da pele, seja atacando ou defendendo alguém. Não, eu não acho que falar da cor da pele alimenta o racismo. Eu acho que eu poderia pensar assim, dizer, uma mulher negra foi eleita, e é fato, foi uma mulher negra eleita, mas essa mulher negra traz consigo muitas outras mulheres negras e uma luta que começa antes de mim, uma responsabilidade ancestral. Mas eu não acho que trazer a cor da pele num sentido de valorizar o lugar onde estamos e de mostrar que somos nós, os negros. Nós temos que falar. Nós vamos deixar só apenas uma mulher? E a história racista? E o racismo? E a escravidão? E o que representa o Brasil? Então eu acho que não. Eu acho que o racismo ele é alimentado quando nós pegamos a condição humana, racializamos ela para colocar numa situação subalterna, desumanizada, caricata, ridícula. Isso sim é racismo. Isso é usar da cor da nossa pele. Agora, quando nós pegamos uma mulher negra, se elege, nós temos mulheres negras nos espaços, o que nós estamos dizendo é, estamos superando, estamos avançando, estamos respondendo a essas estruturas, estamos contra-atacando a essas estruturas. Nós que não deveríamos sequer falar, nós não deveríamos sequer falar, estamos agora tomando as decisões do país. E é bom dar um número. Primeiro, Tami Miranda, seu colega trans na Câmara, ele disse quando eleito que é privilegiado por ter passado dos 35 anos. Ele estava se referindo que a expectativa média de vida das pessoas trans no Brasil, 35 anos. Quando que as pessoas trans vão poder ter uma vida como de qualquer outra? Não sei. Não sei. Infelizmente, eu não sei quando. Eu acho que nós estamos há anos, e a minha chegada e a chegada das minhas companheiras a este lugar demonstra que nós não estamos dispostas a aceitar e engolir esses números, que nós não estamos dispostas a sermos interrompidas, a termos as nossas vidas ceifadas por conta da nossa identidade de gênero, mas eu não sei quando isso vai mudar. Porque para que isso mude, a gente precisa chegar na raiz mais profunda das estruturas. E nós ainda estamos cavando essa árvore, essa raiz. Nós estamos ainda aqui, no superficial. Chegar lá embaixo para que a gente não tenha mais que ver essa estatística, esse número triste, cruel, avassalador, dilacera os nossos corações. E o que é pior, na minha opinião, é o Brasil ter orgulho. O país se orgulha em ser o primeiro país do mundo que mais mata os nossos corpos. O país se orgulha em que nós só vivamos até os 35 anos de idade. E parece que tem diminuído, né? Em conversa, ouço uma ativista, Neon Cunha, disse que em conversa com Bruna Benevitch, uma outra ativista da Antra, que a expectativa de mulheres trans travestis tem chegado a 27, 28 anos de idade. Então, assim, os estudos, as pesquisas, as ativistas que estão debruçadas sobre esse tema têm apontado que nós estamos vivendo ainda menos do que os 35 anos de idade. O que nos coloca em estado de alerta. Nós estamos assustadas. Porque nós vivíamos até os 35. Agora nós temos aí as ativistas dizendo que a expectativa tem beirado os 27, os 28 anos de idade. Aí nós perguntamos, nós estamos avançando ou retrocedendo? Nós estamos avançando para um próximo ano e para o próximo bloco do último programa de 2020. Nós vamos falar disso, de transições para, inclusive, 2021. Vem também na hashtag Provoca. É que, por enquanto, a metamorfose de mim em mim mesma não faz nenhum sentido. É uma metamorfose em que perco tudo o que eu tinha. E o que eu tinha era eu. Só tenho o que eu sou. E agora? O que sou? É Clarice Lispector, recém-centenária, falando das dores da transição. Érica Hilton, você hoje, 27 anos, já sabe quem é você? Olha, conheço bem. Conheço bastante. Agora, saber quem sou é uma resposta bastante complexa de se responder. Porque a gente muda o tempo inteiro, né? A transição, ela não é uma característica só de pessoas trans ou só do gênero. Nós estamos em transição o tempo todo. A gente muda o cabelo, a gente muda o ritmo, a gente muda a forma de ver a vida, a gente forma a forma de ver as pessoas, a forma de se relacionar. A gente está transitando o tempo inteiro. Então, assim, agora, neste momento, eu sei quem sou eu, esta Érica, de 28. Fiz agora, dia 9 de dezembro. Então, eu acho que eu posso dizer que eu conheço, conheço muito bem esta Érica, de 28 anos, que chegou até aqui, que está sentada na sua frente, porque eu precisei me pensar e me rever, e rever a minha história, e rever a história da minha família, muitas vezes, para poder respirar, para poder estar viva, para poder sentir, para poder ser. Eu precisei fazer isso. Eu tenho que compartilhar algo com você, eu sou pai de um homem trans, o Luke, e com ele, eu aprendi algumas coisas, inclusive, de que cada um de nós faz transições. Exatamente. E a mais óbvia, no meu caso, é a transição de identidade. Eu não sou o Marcelo Tassi, eu inventei essa identidade. Como foi para você o momento de constatação da sua transição? Eu não tive esse momento. Eu, desde pequena, fui uma menina. A minha mãe, a minha família, me tratava e me deixava exercer a minha feminilidade na mais clenitude. Por isso que quando acontecem as violências criadas, não pela minha mãe, minha mãe é a pessoa mais especial que tem na minha vida, responsável, inclusive, por quem eu sou, mas a violência imposta pela igreja, imposta pelo pensamento religioso, eu me choco. Porque eu era a Paola Bratio, da novela usurpadora, que passava nas tardes, né? Eu era aquela Paola com toalha na cabeça, com salto no pé, e sempre pude, quando as minhas irmãs nasceram, eu cuidava dos deveres domésticos, naquela ideia de que aquele papel era o papel da mulheridade. Eu nunca fui reprimida na minha identidade, eu nunca fui reprimida na minha feminilidade. Ninguém nunca disse pra mim, você é um menino, haja como um menino, se comporte como um menino. Eu nunca ouvi isso. Então, quando, de repente, quando eu me vejo, eu já sou Érica. Muito prazer, eu sou o oitavo pecado capital, tente entender, eu sempre fui vista por muitos como mal, não consegue ver, que da sua família eu sou o pilar principal, possuo você, possui você. Você chegou, por dois anos, a ser um profeta na igreja. Profeta. De menino. Terno e gravata. Terno e gravata. Quem era esse profeta? Naquele momento, expulsa de casa, né? Saída de Francisco Morato pra viver em Itu, na casa de tios fundamentalistas, obrigada pela mãe porque precisava me converter. O demônio precisava sair do meu corpo. Eu não tinha uma escolha. Eu ainda não tinha sido jogada na rua. Eu sou jogada na rua após o processo do profeta. Então, o profeta me permitiu não ser hostilizada. O profeta me permitiu não perder a família, não perder minha mãe, não perder o amor. Minha mãe me tira de casa, me manda pra Itu, pra casa desses tios, porque eu era quem eu era. E lá eles dizem que tem uma cura pra mim. E eu percebo que ou é a cura ou é a sarjeta. Eu visto a roupa da cura. Eu visto a roupa do profeta. Mas aí você foi pra sarjeta. Aí eu não aguento. E aí eu quero entender uma coisa. Você fala da sua mãe com muito afeto. E fala que ela te resgatou quando ela te acolheu novamente. Sim. Quem é essa mulher? Ah, minha mãe é maravilhosa. Minha mãe é uma mulher guerreira, batalhadora. Uma mulher que me deu tudo na infância. Uma mulher crescida em Francisco Morato, com pouca escolaridade, só depois que foi terminar o ensino médio. Uma mulher que sempre trabalhou duro, hoje é servente de escola. Uma mulher que não teve acesso às informações que hoje, a partir de mim, a partir dos lugares onde eu ocupo, pode ter. Mas que sempre foi uma super mãe, uma mãe protetora, uma mãe amorosa, uma mãe cuidadora. E que quando a igreja chega e ela tem aquela imagem na cabeça dela do que é ser travesti pra uma mãe, esse corpo que vai ser violentado, que vai morrer de AIDS, que vai pra droga, que vai pra sarjeta. Essa mãe num gesto de desespero e a igreja dizendo pra ela, você é a culpada. A família dizendo pra ela, você é a culpada. Você deixou colocar saia. Você deixou vestir toalha na cabeça. Você não bateu. Você não reprimiu. Deus não aceita. Você também não pode aceitar. Porque se você aceitar, você também vai ser condenada. Essa mulher com pouca escolaridade, negra, sem saber o que era negra. Porque a minha família se descobre negra a partir da minha geração. A partir de mim. Sou eu que volto e ponto o dedo na cara dele e digo, vocês são negros. Vocês precisam entender que vocês são negros. Vocês moram aqui, vocês têm essa vida porque vocês são negros. Não adiantam colocar cabelo liso na cabeça. Não adianta tentar disfarçar a negritude de vocês. E aí começam as minhas irmãs, a minha avó, as pessoas a compreenderem. Então eram essas pessoas que não tinham esse referencial. E que o único referencial vendido pela televisão, pela mídia, pela igreja, pelos espaços, era que a travesti, que esse corpo era um corpo demoníaco. Aí tem esse processo, tenta fazer essa lavagem cerebral, dura um período de dois anos, mais ou menos, não dá certo porque não era eu, eu não era o profeta. Eu era outra coisa. Eu estava vestindo aquela roupagem para não perder a família. E aí quando isso acontece, eu saio da igreja, não dá certo, ela me joga, ela me joga na rua, ela diz que não me quer dentro da casa, ela me faz passar por episódios extremamente violentos, mas que não dura muito tempo, são um período muito curto de tempo isso. E depois ela se dá conta com as palavras dela, ela diz que o Deus dela mostrou para ela que aquilo não era certo, que aquilo não era Deus, que aquele Deus pregado na igreja não era o Deus de verdade. E ela se dá conta do que ela estava fazendo. E o Deus dela diz para ela que se ela não amar a filha, quem iria amar? Que se ela não aceitasse a filha, quem iria aceitar? E aí ela tem um choque. Diz que se pudesse me colocaria no útero outra vez, para que eu não passasse por nada das coisas pelas quais eu passei. Uma dor que ela carrega para sempre, infelizmente, por conta do sistema. Mas a partir do momento que ela entende isso e que ela vai atrás de mim, para que eu pudesse voltar para o lar, para que eu pudesse ter família, para que eu pudesse ter amparo, para que a gente pudesse religar o que o fundamentalismo havia desligado. E eu não precisei construir nada com a minha mãe. A minha relação, a minha mãe é minha amiga. Estava lá. A minha mãe é minha parceira. A minha mãe é a minha mãe. O Érica, é uma alegria falar disso com você, porque como pai de um homem trans, nessa pandemia, eu fui muito acionado por outros pais, que filhos e filhas iniciaram ou falaram de um processo trans. Como se eu soubesse disso. Eu não sou um especialista, eu sou apenas o pai do Luke, eu falo para eles. E só consigo falar o que você já falou aqui muito bem, sobre afeto e apoio. São essas duas coisas que eu aprendi. E eu acho que são essenciais. E aí, eu quero te perguntar, esses pais, muitas vezes desesperados, assustados com essa ignorância, eles também são vítimas de uma transfobia? Existem famílias que escolhem o ódio, sabem, mas não querem, não querem, não querem, não querem aceitar e por ódio, massacram, por ódio, humilham, por ódio, expulsam, por ódio, batem. Rara as exceções. O grande resto das famílias é por medo, é por desinformação, é porque a transfobia, ela é tão introjetada na sociedade, ela é tão profunda na sociedade, que as pessoas sequer conseguem parar para pensar o que é isso, o que é a transfobia. O que você tem a dizer para esses pais e mães que estão nos vendo? Primeiro, respirem, respirem. Acalmem o coração de vocês, a transexualidade não é esse bicho de sete cabeças que o sistema moldou. Segundo, nenhum filho ou filha vai deixar de ser o que é, porque é uma pessoa trans. A pessoa trans não é um pokémon, que vira uma pokebola e de repente vira aí uma outra coisa. Aquele corpo, ele já é um corpo trans desde sempre. E seu filho e sua filha vai continuar sendo seu filho e sua filha. A mesma pessoa. Numa roupagem, numa roupagem que lhe agrada, numa roupagem que faz com que ele se identifique, que seja ele mesmo ou ela mesma. Deixem florescer as pessoas trans, deixem viver as pessoas trans. Quando as famílias apoiam, quando as famílias estão juntos, nós temos uma diminuição no número de meninas na prostituição, no número de estupro contra meninos trans, no número de pessoas vivendo em situação de rua, no número de pessoas vítimas da Cracolândia. Porque o amor, o amparo, o apoio familiar é a base de tudo. Esse estudão está aqui, ó. Lá na Maria Solta de Ameida. Gente, estou muito feliz, muito feliz mesmo. E eu espero que eu possa ajudar você que é trans a também conseguir realizar esse sonho, porque, gente, eu realizei meu sonho, uma vitória, uma conquista minha. Estou muito feliz, muito feliz mesmo. Não dá vontade de estar de chorar. Mas agora eu vou fazer uma pergunta em benefício próprio. Você estudou gerontologia. Eu estou fazendo uma transição para uma velhice. Dá uma dica aí de uma transição com aprendizados para essa nova fase. Eu acho que uma dica, se é que eu posso te dar uma dica para envelhecer, para essa transição da velhice, é prepare-se porque a sociedade é cruel com o corpo que envelhece e aí você precisa ser, você está ali, você precisa ser um ativista, você precisa militar, porque você não pode, precisa, não assim de fazer, mas entender que não pode deixar. Um velhinho militante. Exatamente, que entende o seu lugar. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Eu acho. Em 2021. Vou virar aquele velhinho militante. É isso. O corpo que envelhece não é um corpo desprezível, não é um corpo que incomoda, não é o corpo que rouba a vaga do assento do metrô. Isso. Que o jovem fala, entrou aqui essa velha. Mas eu vou usar aquela vaga. Isso eu já vou começar a fazer agora. Mas é porque tem... Aquela vaga azul agora é minha. Nós fomos exterminadas, banidas, colocadas como ratos, como baratas, que deveriam ser esmagadas da sociedade, vendidas como pragas. Isso há muitos anos. Quando nós sairmos da abjeção, da miséria, do anonimato, a sociedade inteira vai emergir. Este é o meu projeto político. Um projeto político que traz vida, que traz alegria, que faz tremer a pele. Ô Érica, vamos olhar pra bem longe agora, pra aquele horizonte, lá longe. Como você quer ser lembrada? Ah, difícil, né? Poxa vida, como eu quero ser lembrada. Eu quero ser lembrada como uma travesti negra magricela que fez muita coisa em prol dos mais vulneráveis, que foi raivosa, que foi sedenta de justiça social, que brigou por uma sociedade mais equânime, que brigou pelos direitos humanos, que honrou a sua ancestralidade, que honrou a história das mulheres que vieram antes dela. É assim que eu quero ser lembrada. Eu espero ser lembrada dessa maneira, né? Porque, de repente, pode acontecer qualquer outra coisa e a gente ser lembrada de uma outra forma, mas espero muito poder ser lembrada como alguém que fez e honrou a sua história. Érica Hilton, Vossa Excelência, me responda. O que é a vida? O que é a vida? A vida, ela é essa loucura, ela é essa... A vida, ela é essa loucura. A vida é uma loucura. A vida é uma loucura. Viver é uma grande loucura. Isso pra minha vida, porque você tá aqui, você tá ali, você tá lá, você sobe, você desce, você dá uma robolada e você... Esse é viver. A vida, ela é maravilhosa. Ela é uma loucura, mas ela é uma loucura maravilhosa. Porque viver, pra mim, é a coisa mais cara que eu tenho. Eu sempre digo isso. Estar viva é o meu maior bem. Mas a vida, ela é muito doida. Cara, a vida é muito, 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 muito maluca, muito doida. Isso pra mim é a vida. Poder estar nesta grande doideira. Poder estar nesse grande furacão que é viver. Não parar, não se aquietar, não desistir, não cansar, não se acomodar, chorar, rir, sofrer, celebrar, isso é a vida. Porque a vida não é estática. A vida é essa grande de tudo. A vida é esse paradoxo, é isso. Isso pra mim é a vida. Se eu conseguisse definir um gesto e uma expressão... A vida é isso. Ai, que maravilha. Só nos resta, estamos fazendo a transição agora. Vamos registrar a transição numa selfie? Por favor. Érica, qual a primeira coisa que você vai fazer depois da vacina? Eu venci como a mulher mais bem votada do Brasil e não pude estar com as pessoas. Uma série de... Eu fiz aniversário e não pude estar com as pessoas. Então vai ser algum tumulto com gente. É isso. Olha, uma das primeiras coisas que eu vou fazer vai ser dar um abraço em você. Enquanto isso, Érica, eu quero desejar pra você, pros seus eleitores e eleitoras, um feliz 2021. Pessoas que votaram sem preconceito. E também desejar um feliz 2021 pra quem tem preconceito. Ah, porque quem sabia assim... E viu esse programa até o fim. Muito obrigado a todos. Estamos no mesmo barco. A vida segue. Obrigado, Érica. Obrigado, Tati. Super bom mandato. Axé. E até. O que é 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 Obrigado.